Boa tarde, Lourival Santos. Estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil de Mandaguaçu e vamos falar mais um pouco sobre aquele caso do carro incendiado ali no Jardim Palmares. Tentamos falar com o delegado Valdir, mas ele não se encontra e ninguém mais aqui pode passar informações. Mas vamos agora com a Miss Lani Reis, que vai trazer mais detalhes desse caso. Realmente, Ligiane, uma situação muito comovente e é por isso que a nossa equipe do Fala Cidade veio até o Jardim Palmares, aqui na Rua Rocha Lourdes, onde ao meu lado está o William Rodrigues, de 25 anos. Ele, que é pai de família de três filhos e que vendia milho no centro da cidade. Mas hoje está encerrando a sua carreira. O motivo? Porque teve o veículo, seu único ganha-pão, totalmente destruído por um vândalo. E é por isso que nós viemos aqui para estar conversando com ele, para podermos entender um pouco melhor sobre essa tragédia aqui em Mandaguaçu. O crime ocorreu durante a madrugada da última sexta-feira para sábado. Segundo o William, não resta dúvida sobre quem teria provocado o incêndio, já que tudo aconteceu após um suspeito popular, Amendoim, ter tentado roubar o seu celular queimado. Os dois tiveram uma discussão e logo depois, como resposta, o mesmo sujeito teria teado o fogo no carro da família. Hoje em dia os vagabundos pegam, roubam você, zombam da sua cara, né? Roubou meu celular, zombou da minha cara, o celular estava estragado. E no outro dia ele veio com maldade para o meu lado. Aí eu consegui me defender dele e aí ele fez o que fez no meu carro. Não sustenta, não aguentou, né? Tipo assim, que nem eu posso dizer, né? Ele não aguentou, né? Ele veio tentar fazer comigo e não conseguiu. Aí ele conseguiu fazer com o meu carro. Você chegaram a brigar? Chegamos sim, nós chegamos a brigar sim. Daí eu peguei e me defendi, né? Apenas me defendi, daí ele tenta me dar uma facada, né? No momento da briga, ele chegou a algum momento de te ameaçar? Ameaçou. Ameaçou e saiu andando, né? Aí eu não acreditei no que ele ia fazer, né? Não botei muita fé que se ele ia, eu não ia fazer isso. No dia do crime, o William, a esposa e os três filhos pequenos tinham ido visitar a família. O que para o cunhado Leandro Santos foi um verdadeiro milagre, já que por sorte, a tragédia não foi maior. Então, a minha irmã, ela não dormiu na casa, ela dormiu na casa da sogra dela, ela chegou aqui na casa dela por volta de seis, sete horas da manhã e chegou e já deparou com o carro todo queimado e fumaçando. E aí ela foi na minha casa, que eu moro na rua de trás, chegou desesperada e gritando, tremendo, que tinha tocado fogo no carro e ela estava achando que o marido dela estava morto também dentro do carro. Foi um susto muito grande? Foi um susto muito grande para todo mundo, né? Que era material o trabalho dele. Foi um milagre, porque se eles encontram o William dentro de casa, eles iam matar ele e tocar fogo no carro. No interior do veículo também estava o sustento da família, o milho que era vendido nas feirinhas da cidade, mas que agora virou apenas ciências. O carro tinha seguro? Não, não tinha seguro. Pior que não tinha. Carro velho, né? A gente trabalhar, a gente não tem condições de comprar um carro bom para botar seguro, pagar seguro, não aguenta pagar nada. Então você usava esse veículo também como um meio de trabalho? Trabalho, para mim trabalhar. Com o que? Vendendo milho. Vendi a milho na rua com ele. Bom, o milho você não tem mais. E agora? Vai vender amendoim? É. Aí é problema, né? O certo é, né? Torrar o amendoimzinho e comer frio. Na torradinha é bom, né? Um caldinho de amendoim, bom também. Você quer justiça? Ah, eu quero justiça. Isso mesmo. Então, William, o espaço é seu. Pode mandar seu recado para o amendoim? Aí. É, Vi. O que é isso que está guardado? Espera, né? Ele não perde por esperar. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.